LED, gente, essa loja tem de tudo que vocês imaginam de iluminação, viu? Agora a gente tá comprando isso aqui pra gente... Essa é uma lâmpada, assim, é bem difícil de você achar, acho que essa aqui é interessante. Temos um adaptador pra circular, olha, tá testando aquela... Um adaptador aqui, esse aqui é um adaptador para duas lâmpadas circular. Provavelmente deve ser uma de 22 e a outra de 50... Isso aqui vai te cortar, fizer o pé. Vamos ver aqui, 54 volts, ela totaliza 54 volts. 90% disso, só você que nem é. A gente vai levar porque é legal, uma novidade aqui, novidade, isso aqui é uma raridade, na verdade, né? Tem isso aqui também, a gente vai observar mais coisas aqui. Que tem coisas aqui que, meu Deus do céu, tá pra cima, olha, olha as antigas, estão tudo ali as antigas. Aqui que eu comprei, ela tem Philips. Essa aqui eu acho que eu vou... Peraí, essa aqui é da hora. Eu gostei dessa, acho que é gine, mas o soquete dela é daqueles pequenininhos, base E, 14, né? É, 14, né? E a gente tá aqui, na Santa Lévia. É, aquela lá não. Mas a gente tá aqui, a gente tá testando pra ver. Olha, gente, olha isso aqui. Ah, isso aqui também, ó. Olha, R$1,00, gente, essas lâmpadas, tudo colorida, meu Deus. Eu comprei várias aqui. É legal, né? Aqui você, aqui quem gosta de lâmpada, você acaba, né? É isso aí, estamos na Santa Lévia. Tem aqui as... Foi aqui, isso, Paulo. Então, preço bom, hein? Mas a Santa Lévia trabalha com esses Leds maravilhosos, também com preço muito bom, viu, gente? Aqui tem preços maravilhosos na Santa Lévia. Só alegria, Márcia, o amor de pessoa, adoro ela. Todos os funcionários aqui são super gentios, super gente boa. E estamos comprando aqui, ó. A R$24,00, gente. Isso aqui é muito barato. Olha as promoções. Gente, olha as promoções aqui, ó. As de lâmpada LED também, de boa qualidade. Só coisa boa, né? Ah, essa daqui é legal, viu? Essas daqui são legais. Isso aqui é da Philips. Isso aqui é... Não é LED isso aqui. Tá... Nossa, R$15,00, gente. Super barato. R$15,00. Lâmpada Deco. Globo, ó. Tem uma lâmpada fluorescente dentro. Legal, né? Precisa trocar e você quer dizer que é de um ano com uma nova. Muito bacana. Eu já faço uma festa quando eu venho aqui. Tchau, tchau, tchau.